Estamos aqui na SprayFert, vamos conhecer um pouquinho da empresa, uma empresa que é importante demais para o Brasil, na área de produção agrícola. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Bruno, fala pra mim um pouquinho da empresa. Bom, a SprayFert vem no mercado para ajudar o produtor rural na parte de nutrição. Fornece produtos via foliar, como boro, potássio, visando aumentar a produtividade e gerar rendimentos para o produtor. A empresa fica aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? Isso, é uma empresa que nasceu aqui em Santa Cruz e é sediada aqui em Santa Cruz. A pessoa que está assistindo nesse momento, quer conhecer um pouquinho mais, qual é a página? Pode estar acessando as redes sociais da empresa, Instagram e Twitter, ou acessando o site da SprayFert. Obrigado. É isso aí. Valeu.